Então, vamos caminhando para o nosso momento seguinte, esse momento de interação com o nosso querido Nazareno. Convidamos aqui o nosso irmão Regis, que vai fazer esse meio de campo aqui. Certinho, Regis? Pode ficar à vontade aí, meu cara. Olá, boa noite. Nós agradecemos a participação do Nazareno. E vamos ler alguns comentários aqui no YouTube, que os nossos companheiros estão fazendo. Então, nós temos aqui o companheiro Paulo Lima, lembrando que, fazendo um comentário sobre o ABORTO, que o nosso companheiro Nazareno tem falado conosco, que acabou descriminalizando até a 22ª semana, ele relata que, no Brasil, o maior risco também vem exatamente da nossa corte acabar entendendo pela liberdade aberta de brechas. Nós temos aqui a Flávia Galvão, que pergunta, como manter a nossa serenidade mental diante de tantas más notícias e sofrimento, pandemia e guerra? Essa pergunta é muito oportuna, e ela pergunta como é manter a serenidade mental nesses períodos agora de pandemia e de guerra. Veja só, eu comecei a assistir alguns vídeos dos noticiários sobre o conflito lá na região, só que eu comecei a ficar depressivo, deprimido, porque afeta muito a gente, porque tinha imagens de crianças gritando, de mãezinhas chegando nos outros países desesperadas, sem os maridos, que ficaram proibidos de sair para ter que lutar pelo país, enfim, cenas muito duras. Hoje também teve outras, eu não vou nem citar, para não baixar a nossa vibração. E aí eu disse, não, hoje, a partir de agora, já foi desde antes de ontem, mas a partir de agora, eu só vou ler um ou outro, ler a manchete, mas não vou ver os vídeos, as imagens mesmo, porque me choca muito, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado para não entrar demasiado naquela vibração, porque, infelizmente, a gente é bombardeado dia a dia com notícias ruins, vocês já perceberam? Porque é o que dá audiência. Fazer o bem, ninguém divulga, ninguém filma, ninguém quer saber disso, as pessoas querem saber das tragédias, dos incêndios, dos homicídios, dos crimes, da corrupção, de tudo. Então, assim, a gente tem que se poupar. Claro que não é para ficar alienado, não estou dizendo isso, mas a gente tem que se poupar para não ficar, assim, mergulhado nessas notícias tão terríveis que acometem a todos nós. Então é importante que a gente tenha essa consciência de aguardar e saber, realmente, como lidar com esses períodos e aproveitar para estudar a doutrina espírita, para rezar pelos nossos irmãos, não é sempre que vem ao pensamento, lembra de orar, que é o que a gente está podendo fazer agora de imediato, está fora do nosso círculo de ação. O que a gente pode fazer agora, realmente, é só vibrar por esses nossos irmãos. Mas aproveitar, por exemplo, esse tempo da pandemia para dar uma lida nas obras de Kardec, para ver as obras de Chico Xavier, enfim, a gente reforçar os estudos. E assim que, eu não sei se o Gaebe já voltou às atividades presenciais, algumas casas estão começando, então, assim que voltar, a gente também participar para continuar se fortalecendo espiritualmente e mente vazia é a oficina do mal. Assim, vamos estar com a mente ocupada com coisas boas, com vibrações positivas, com boas músicas, com bons programas para a gente, como assistir aqui o Ecoar, para a gente estar sempre com a vibração lá em cima. Nós temos quantas perguntas, Regis? É isso só para ter uma noção de tempo para... Nós temos mais duas. Mais duas. Então, vamos lá. Porque é sobre o slide. É sobre o slide também. Quando a gente mostra mais alguns. Eu dimensionei mal. Eu montei agora as preces, a palestra, e veio muita inspiração. Pois não. Pode fazer as perguntas. Vamos lá. A prioridade são as perguntas. Nós temos uma pergunta do nosso companheiro Euripides Barbosa, em que ele fala. Nazarene, inicialmente, parabéns pela elucidativa exposição, muito bem argumentado. Diante das transformações do momento atual, o que terias a dizer, mormente ao jovem espírita, como incentivo o seu comportamento diante do processo transformador e libertador dos postulados espíritas, numa época em que tudo é para ontem. O Euripides está perguntando, então, sobre alguns conselhos que a gente possa dar para os jovens espíritas. É uma excelente época para fazer encontros espíritas de jovens também, participando do ECOAI, de outras iniciativas também que a gente conhece, inclusive aqui no DF, para a gente poder participar. Mas não é só isso. O jovem precisa ter essa consciência e que felicidade é poder conhecer a doutrina espírita desde jovem. Eu só conheci a doutrina espírita por volta dos 23 anos de idade. Então, olha quanto tempo eu perdi e quanta coisa errada eu já fiz. Quando eu chego lá nas unidades de internação socioeducativas, lá dos jovens privados de liberdade, o nosso grupo chama Chico Xavier também, é outro grupo, é o GVIM. E aí eu converso com eles a paz, olha, não tem problema não. Quando a gente é jovem a gente comete muito erro mesmo. Aí eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. Conto ali todos os meus podres e são reais, não vou contar aqui para eu não baixar a vibração de vocês, senão você também não me convida mais. Porque realmente nós fazemos muita bobagem porque a maturidade mesmo, a responsabilidade, a gente só vai formar por volta dos 21, 23 anos de idade diz os estudos da psicologia. Então, o jovem que tem essa oportunidade, que aproveite, que estude, que frequente, que faça uma atividade, se a mocidade não está interessante, que propunha inovações, e a gente pode inovar de diversas maneiras. Por exemplo, lá na Comunhão Espírita de Brasília tem o EGE para jovens, para juventude, inclusive tem aulas feitas pelos próprios jovens, e eles são capacitados, eles, inclusive, vão assistir aulas conosco, vão dar aulas na sala da gente, dos mais velhos, e eles vão, e a gente vai fazer ali, dar os toques, vai fazer alguns ajustes, então é muito interessante como eles são ótimos, e também como eles podem contribuir muito nas redes sociais, a gente tem muita dificuldade ainda nas redes sociais, foi um progresso que a pandemia trouxe, foi esse grande avanço na área das palestras virtuais, etc., praticamente todos os centros estão sabendo fazer, mas também nas redes sociais, os jovens podem colaborar muito também, então vamos trabalhar e aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, que Jesus nos concebeu, é muito bom poder ser jovem espírita, eu não tive essa felicidade, de nascer em berço espírita, como se diz. Antes de mais uma pergunta, nós temos um comentário, pelo nome dele, pelo nome dele, Eurípides, a gente já sabe que é de família espírita, porque com esse nome, Eurípides, parabéns, eu adoro Eurípides Bassanufo, tem até palenças sobre ele, lindos casos de Eurípides Bassanufo, é emocionante a vida de Eurípides Bassanufo. Pois não. Muito bom, eu tenho esse CD. Nós temos aqui o companheiro, a nossa companheira, desculpe, um comentário, a Cristiane Mello, ela se encomenta, se primássemos mais na formação dos indivíduos do que na intelectualização, que é uma técnica para a sobrevivência material, veríamos o mundo em melhores condições de relações humanas, visto que o mal vem da má formação do caráter humano. É verdade, Cristiane, é muito importante o ponto que você falou, e é o que Kardec aponta, não é? Ele aponta realmente como a solução para a nossa evolução, ser mais rápido, mais feliz, para a nossa felicidade, realmente o foco na educação, não na educação acadêmica, não na educação das escolas, mas na educação moral. E a gente vê na própria doutrina espírita uma doutrina fantástica, aliás, todas as religiões promovem a educação moral do ser humano, todas elas são maravilhosas, as religiões sérias, porque até nas religiões a gente também tem problemas, mas em regra elas são sérias, elas têm ajudado muito a humanidade, porque, como Jesus falou, pelos frutos se conhece a árvore, então, se o fruto é bom, a árvore é boa, então a gente tem essa consciência de que a educação moral, que a doutrina espírita, por exemplo, é capaz de proporcionar, que tem também educação baseada em valores humanos, em virtudes, nós temos, inclusive, vários modelos de educação focados nisso também, por exemplo, tem um modelo de ensino Educare, que foi criado lá por Sathya Saibaba, inclusive tem, até no Brasil, nós temos escolas do projeto Educare, do Sathya Saibaba, que eles vão ensinando também, junto com o estudo acadêmico, a compaixão, a justiça, a caridade, a honestidade, valores que muitas vezes não são ensinados nas escolas, então é muito interessante, tem muitos projetos, inclusive aqui também a própria União Planetária, tem uma série de educação baseada em valores humanos, enfim, a gente pode, deve, por que não, implantar isso nas escolas também, poder ensinar valores humanos nas escolas, e não só preocupar em fazer homem de bens, mas o principal, fazer homens e mulheres de bem, como ensina a doutrina espírita. Temos mais alguma? Temos uma pergunta do companheiro Paulo Lima, que ele questiona o que é o bem? E aí ele complementa, é que às vezes fazemos o mal pensando que fazemos o bem. Verdade, ele pergunta aqui o que é o bem, porque às vezes a gente faz o mal achando que está fazendo o bem. E lá em O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, Kardec teve essa mesma curiosidade sua e perspicácia também, e ele vai perguntar o que é o bem? E os Espíritos dizem, o bem é tudo que está de acordo com a lei divina. E o que é o mal? Tudo que contraria, tudo que está em desacordo com a lei de Deus. Então vejam que existem ali parâmetros e no próprio Livro dos Espíritos nós temos, de maneira muito didática, de maneira didática, Kardec apresenta dez leis morais, que é justamente na terceira parte, ou terceiro livro, o Livro dos Espíritos, vocês sabem que tem quatro partes, ou são quatro livros reunidos em um, e na terceira parte, que é das leis morais, nós temos ali o estudo dessas dez leis e a décima mais importante, mais bela, é a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam que não é lei de justiça e depois lei de amor. Não, é lei de justiça junto com o amor, junto com a caridade, porque a justiça divina nunca está pobre da misericórdia, não é sempre mesclada com esse amor infinito. Então vejam, não é que a gente tem que conhecer melhor realmente as coisas, mas à medida que a gente tem mais experiência, que a gente aprende, que a gente estuda, a gente vai poder exatamente saber se o bem que a gente está fazendo é um bem ou se pode reverter em um mal. Por exemplo, às vezes a gente faz a superproteção, a gente dá tudo para os nossos filhos, quando eles nem precisam, e muitas vezes atrofiamos o seu desenvolvimento intelecto-moral, porque ele não tem que trabalhar, não valoriza o dinheiro dos pais, porque recebe tudo de graça, recebe celular, recebe carro de presente, tudo de presente, e ele muitas vezes não sai para acordar cedo, para ir trabalhar, para ganhar um salariozinho ali, e o pai diz, olha, meu filho, você quer comprar seu carro? Eu lhe ajudo a pagar, você paga metade da prestação, eu pago a outra metade, e aí o jovem vai ali valorizando, aprendendo. Ele não pode sair para a balada no domingo, porque na segunda-feira de manhã, ele tem um trabalho, tem que acordar cedo, e não pode chegar lá embriagado, inclusive é causa de demissão por justa causa. Então, vejam que evita e protege o jovem, porque quando a gente estuda lá o item desgosto da vida, S-U-I-C-I-D-I-O, Kardec pergunta qual a causa do S-U-C-I-D-I-O, e a resposta é pela ociosidade, a causa é a ociosidade, a mente vazia a oficina do mal, os nossos jovens ficam em casa só para dizer que vão estudar e não estudam e não ficam fazendo nada, ficam vendo séries e não sei o quê, e baladas, e chegando de madrugada, e etc. Eu estou falando de mim, que eu fui assim, tá? Só que eu não tinha essas séries que tem hoje. e o excesso de saciedade. Excesso de saciedade, ou seja, as pessoas têm todas as suas necessidades satisfeitas, aí a vida não tem mais o porquê lutar, não tem nada. Vejam que onde o país onde tem maiores taxas de pessoas que tiram suas vidas, são os países que são super desenvolvidos. É Suíça, é Japão, é Suécia, a Noruega, Dinamarca, porque são países que têm muito desenvolvimento, das pessoas que estão extremamente saciadas e elas buscam, então elas ficam entediadas, então o tédio, fruto inclusive da ociosidade também, pode levar os nossos filhos, nossos jovens a tirarem suas vidas, ou buscarem as drogas, ou outros prazeres, exageros na área da sexualidade, então é importante o trabalho, a importância da gente não superproteger, deixar os nossos filhos aprenderem a valorizar e conquistar seus valores. isso não é uma meritocracia. Então, às vezes a gente acha que está fazendo bem e está fazendo mal. Tem que estudar o assunto direitinho. Bom, como uma última pergunta aqui do canal do YouTube, temos assim, Nazareno, como proteger a nossa família e o nosso patrimônio sem eventualmente utilizar a força? devemos acabar com as polícias? Faz uma pergunta muito interessante, eu estou só repetindo que eu estou transmitindo aqui pelo Instagram também, para o pessoal entender. Então, como proteger a nossa família, o nosso patrimônio, sem usar a força? Será que a gente deve acabar com as polícias, por exemplo? Não, a proposta não é essa, não é? Mas claro que nos países mais envolvidos, isso vai ficando cada vez menos necessário. por exemplo, lá no Japão não existem armas, não existe armas, não existe, você procurar armas ela não tem, nem a polícia normalmente anda com armas, não é? Então, assim, o que a gente deve ter e a gente entende que é possível a gente fazer, porque infelizmente o Brasil está numa situação de violência urbana muito grande ainda, não é? A gente deve fazer o quê? Pode ter elementos de defesa no sentido de quê? De ter vigilância, de ter alarmes, de ter seguros, de ter cerca elétrica, de ter circuito interno de TV, não é? Esses tipos de proteções que a gente pode ter para proteger o nosso patrimônio, não é? O carro, se você tiver condição e mora numa cidade muito violenta, não é? Pode ser um carro blindado, hoje já está bem mais acessível essa questão, não é? Então, assim, a gente pode ter esses meios de proteção, e, claro, uma polícia eficiente, que não seja corrupta, não é? Com profissionais bem preparados, não é? Bem remunerados para que a gente tenha também profissionais cada vez melhores, eu sou suspeito para falar, eu sou policial, mas, assim, que a gente estimule as pessoas a participar também, que eles possam ser valorizados no sentido de capacitação, de treinamento, de saber lidar, porque, às vezes, a gente vê muita violência por parte da própria polícia, não é? Então, assim, será que é por aí? Então, a gente precisa ter no meu ambiente de trabalho, lamentavelmente, eu vejo ainda alguns colegas que têm essa concepção ainda de tratar as pessoas que se equivocaram de maneira muito dura, e isso é lamentável. Estou sempre ali abordando e eles, às vezes, brincam comigo porque eu levo panetones lá para os presídios. E, às vezes, a gente tem chamado para fazer a identificação nos presídios, para identificar a população carcerária de adultos, e aí eles, vamos levar, você vai levar panetone? Não, vamos levar o cara do panetone. E, assim, e é o que a gente vê, lamentavelmente, uma polícia que não está bem educada, bem preparada, e, ao mesmo tempo, o Brasil, o grande problema do desemprego, da falta de acesso à educação, todos aqueles fatores predisponentes, nós temos que atuar na causa da violência e não no efeito somente, no efeito também. Precisamos ter uma certa... inibir o crime, inibir o crime, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que propiciar porque, imagine, se o jovem sai lá da unidade de internação acesso educativo ou o adulto sai de um presídio e ele tentar procurar emprego, você daria emprego a um ex-presidiário? Veja como a gente ainda tem... Como é que ele vai se ressocializar? Como é que ele vai ter uma vida digna se a gente não permite que ele trabalhe? Então, a gente vai estar... O que é a solução dele para viver? Continuar no crime, porque ele não tem como se manter, não é? Então, vejam que é uma situação que envolve todos nós. Não é uma coisa você dizer, ah, não, o problema é deles. Não, o problema é nosso e nós precisamos desenvolver. Uma grande iniciativa. Como é que a gente faz para proteger o mundo, para diminuir a corrupção, para diminuir essas violências todas que nós vimos, o próprio ABORTO, como é que a gente... O SUICIDO, como é que a gente faz para ajudar a evitar tudo isso? Bom, a melhor maneira que eu conheço chama-se divulgar a doutrina espírita. Será que se essas pessoas soubessem que existe uma lei de causa e efeito, que elas irão ter que realmente, não é? Ter uma consciência, porque muitas é porque perderam a fé. Nem sequer mais acreditam em Deus, então acham que morreu, acabou, então vamos logo usar, vamos fazer tudo que aqui ninguém vai preso mesmo. No Brasil, nós temos também muito problema de que da... Como é que chama? Da impunidade. A impunidade também é muito grande. A gente prende, a justiça solta, prende, a justiça solta. Claro que tem todas as restrições do direito penal, que a gente sabe que prender uma pessoa é uma decisão muito dura, muito difícil, inclusive. Mas será que nós estamos vendo também muita impunidade? Então, assim, ao mesmo tempo, nós temos que atuar em todas as frentes e ajudar a promover a paz, divulgando a doutrina espírita, promovendo bem como vocês estão fazendo, divulgando a doutrina espírita, aí fazendo os eventos, mesmo que virtuais, mas o Equar não para. Todo ano está aí o Gaeb promovendo o Encontro do Equar. É uma maravilha. Parabéns a vocês. Muito obrigado, Nazareno. Gostaria de passar a palavra para a nossa irmã Gislaine. Boa noite a todos. Obrigada, Nazareno, pela sua palestra. Por relação ao momento atual, as transformações do nosso planeta, a transformação social, não somente pela pandemia, mas pelas calamidades, os desastres naturais e tantas transformações, porque não é da agora. Toda vez que a humanidade tem que dar um passo para frente, nós temos um fator que o nosso pai, a sua justiça divina, coloca para nós, na situação terrena que nós vivemos. A gente ainda precisa, a gente ainda precisa desses empurrões, né? Exatamente. E preocupa, né? Quando você fala dos fatores predisponentes, das questões do Livro dos Espíritos, e aí a gente vê no nosso dia a dia as pessoas culpando a pandemia, porque as pessoas ficaram presas em casa, ela não respeita o seu familiar, ah, porque a pandemia está toda aí, a mãe de uma jovem vai e bate com uma adolescente na rua, é alguém que pisa no seu calo e aí você... Então, as pessoas culpam a situação pela sua reação, e não porque está acordando em si o que ela é e que estava aparentemente adormecido ou aparentemente controlado, né? E aí vem a questão da autorresponsabilidade. O que é que este momento pede de cada um de nós? Não é culpar o Nazareno, porque eu estou aqui assistindo a palestra, o Gaébio por causa disso, o Nélio porque fez alguma coisa, o Campos porque fez outra, culpando o terceiro. Ah, eu sou assim por causa dos meus pais? Ah, eu sou assim por causa da minha criação? Isso é assim por causa do meu chefe, que não me deixa ficar em home office, ele quer que eu trabalhe presencialmente? Então, as pessoas estão delegando uma coisa que é a sua, a questão da autorresponsabilidade. E aí vem de novo, né? O conhece-te a ti mesmo e a reforma moral, né? Então, há muitas coisas boas ocorrendo, né? Uma senhora que não pode levar os seus filhos porque ele está lá na guerra, é maior de idade, né? E um pai que estava com seus filhos e não tinha com quem deixar os filhos porque ele foi convocado, não podia passar pela pela fronteira, né? E aí aquela senhora pega aqueles dois jovens só com o telefone da mãe para entregar com os jovens, né? Então, a gente vê o quê? A questão comportamental, novamente, conforme a Cristiane colocou no seu comentário e alguns outros, né? Mas o que vai nos impulsionar na transformação? Se a transformação não partiu de nós, nosso pai vai nos dar oportunidades para fazermos essa transformação. e aí entra como tem sido o meu papel eu como eu, Gizlene como você ou todos nós, né? Qual tem sido minha responsabilidade perante a isso? Eu tenho tentado de fato mudar a mim ou eu estou procurando ah, por que que fulano me irritou ou se eu estou refletindo por que que eu me irritei? Então, as pessoas estão delegando. Então, qual a transformação que se espera de todos nós neste momento? Nosso pai nos deu aí momentos. E aí, Nazaré? É, a questão do vitimismo, né? Da falta da autorresponsabilidade como a Gizlene falou é um problema muito grave. A gente vê o problema em toda parte menos na gente. Então, precisamos assumir realmente o que que podemos fazer. Claro que nem tudo está ao nosso alcance, mas o que está ao meu redor dentro do ciclo de influências por exemplo na família no ambiente de trabalho na vizinhança com os amigos eu estou sendo um promotor da paz ou da maledicência por exemplo quando alguém começa a falar mal de um dos colegas será que eu eu defendo o colega? Eu digo não, mas ele tem esse lado positivo o eu faço é atiçar o fogo como a gente costuma dizer então precisamos de fato assumir porque o que nos vai ser cobrado não é o que os outros fizeram ou deixaram de fazer vai ser a nossa parte se olha você estava nessa condição sim mas você fez a sua parte então a gente tem que ficar atento porque nós daremos conta da nossa administração do que está ao nosso alcance então precisamos ter essa essa consciência não buscar justificativas e sim trabalhar na nossa própria promoção porque Deus permite essas coisas que aconteçam porque elas promovem o progresso também um dos itens é liberdade e o outro é progresso na questão da guerra mas também lá nos flagelos destruidores que a guerra não é um deles porque a guerra é produzida por nós mesmo mas aqui nos flagelos destruidores nós sabemos que ali também eles promovem também o progresso e o progresso é acompanhado pela uma felicidade maior então Deus permite aquele mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior inclusive há uma pergunta em um livro dos espíritos né Kardec perguntando mas assim às vezes dá a impressão que o egoísmo a gente está cada vez pior está cada dia pior e aí os espíritos às vezes é necessário que a gente chegue no fundo do poço não é bem essa expressão que eles usam que a gente chega assim realmente no extremo para poder valorizar o bem e aí a gente realmente toma uma uma atitude então estamos passando por tudo isso nesse período da transição planetária sobretudo e temos que fazer a nossa parte tem uma muitas muitas poemas do Chico psicografado pelo Chico do Casimiro Cunha tem uma um poema chamado o Cristo clama por nós o Cristo clama por nós ele diz que o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós ou seja nós somos também as mãos os lábios de Jesus aqui na terra temos que fazer a nossa parte perfeito